o que é isso ai porra tira caralho tira mano tira caralho tira porra o pai ó sai de isso ai cara sai eu vou morrer fazendo a mãe tava sentada na cama vem 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 porra é só colocar isso ai quando mano quanto vai rolar? 100 reais vai vai lá vai lá vai lá o que é isso? o coração ta bom? ai 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 развiu não vai ai 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 vai querido? Eu toquei a boca agora!